E aí pessoal do canal, faça você mesmo. Nós estamos aqui com o Santana Quanto, que está com um problema na tampa da mala. Abre aí pra mim, por favor. Tá vendo? Só abriu a tampa da mala, aparentemente tudo normal, né? Agora solta. Tá vendo? O amortecedor aqui já perdeu a força. Os dois amortecedores. O que tem que fazer aqui? O certo é trocar. Só que como esse carro é muito antigo, ele é 85, parece, não é? 85, 86. A gente não está conseguindo encontrar aqui o amortecedor da tampa. Então a gente vai dar uma solução provisória, caseira, pra poder esperar mais um tempo até conseguir achar o amortecedor. Lembrando que é uma solução provisória, tá? Porque o certo é trocar. Então qual é a solução? O amortecedor está aqui. A gente vai segurar o amortecedor aqui, vai puxar, fazer uma força pra poder dar uma envergada nele. Que é pra poder ele ficar um pouco torto, então ele fica preso, porque ele vai estar um pouco envergado. Então a gente vai puxar agora. Puxa lá. Tá vendo? A gente pede alguém pra segurar a tampa e puxa o amortecedor, ó. Pra dar uma envergada. Tá vendo? Faz nos dois lados. A gente vai fazer do outro lado. Pronto. E tá aí, tá vendo? A tampa ficou em pé. Arreia aí. Ela vai funcionar normal. Aí, levanta aí. Vai fazer um pouco de força só na hora de subir e descer, porque ela vai, na verdade, ficou envergado aqui, né? Vai ter tipo um pequeno calo. Tá vendo, ó? O amortecedor ficou um pouco envergado. Mas você segura provisoriamente até poder achar o amortecedor certo. Arreia aí. Levanta aí de novo só pra gente ver mais uma vez. Pode levantar. E tá aí a nossa tampa em pé com o mesmo amortecedor que tava antes. Lembrando, né, gente? Que isso aqui, a gente só fez isso porque esse carro é antigo e ele é difícil de achar um amortecedor desse aqui do tamanho certo. Mas a gente tá procurando. E quando a gente achar, a gente vai trocar o amortecedor, fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês. Então era essa dica aí que eu queria dar. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece aí de dar o like. Botar na rede social de vocês aí, no seu Facebook. E aguardar aí os nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.